Olá nadadoras e nadadoras, aqui é o Boris Medina da Medina, sua loja de natação. Hoje eu vou mostrar um vídeo como você consegue trocar a narigueira, vou ensinar como você troca a narigueira do óculos da Líder Speed Pro. Ele é um pouco duro na hora de tirar, tem muitas pessoas que entram em contato com a gente para aprender como que tira, porque você precisa, vamos dizer assim, aplicar um pouco de força contrária e uma força que você pode ter medo de quebrar esse suporte. Então eu vou explicar direitinho como que você faz para tirar essa narigueira e espero que ajude vocês. Aqui é o óculos da Líder Speed Pro, a narigueira dele. E como que a gente vai fazer para tirar essa narigueira? Primeiro com a mão esquerda você segura na lente dessa forma e você empurra, vai fazer uma força de empurrar, ok? Vai ter que fazer uma força de empurrar, mas é como se fosse o suporte, tá? A mão direita você vai segurar na nargueira e vai puxar para trás. A força que você vai ter que aplicar para trás é forte. Dessa forma a nargueira vai sair da forma correta, seguindo ali o seu, vamos dizer assim, a sua abertura ali, o seu encaixe. E com a lente da lente direita, você com a mão direita vai segurar a lente e vai fazer uma força para empurrar para frente, ok? E a mão esquerda você vai segurar na nargueira e vai fazer uma força para puxar para trás. Mas nessa posição, e aí você consegue com a força, vai ter que aplicar um pouco de força, não é fácil, esse óculos não sai tão fácil assim. E aí vai sair do jeito certo. E depois, no encaixe dele, é bem tranquilo, você só, você vai ver que tem um, é como se fosse um cano assim, onde você encaixa na ponta ali do suporte do óculos da nargueira. Mais uma vez, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida ou pergunta, escreva nos comentários aqui. Bom, é isso. Mais um vídeo aqui do canal Medinas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos em grupo do WhatsApp. E também se inscreva no nosso canal para novos vídeos. Lembre-se que eu sempre coloco links importantes aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer acessar nosso site, seguir a gente no Instagram, entrar em contato com a gente no WhatsApp, sempre veja a nossa descrição para os links importantes, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraço!